Fala galerinha do YouTube, estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, no nosso vídeo de hoje vamos trazer umas operações, umas entradas para ajudar vocês. E eu quero fechar um conceito com vocês que é o seguinte. É só fazer o que a gente ensina, ok? Não precisa enfeitar, não precisa se preocupar, não precisa reinventar a rota. Só faz o que eu te ensino e o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Emocional, já falamos tanto aqui, já batemos tanto nessa tecla, já explicamos tanto sobre o emocional. Então, a nossa intenção nada mais é do que fazer vocês evoluírem e fazerem vocês crescerem, tá? Então, só repete, só põe em prática que você vai ver o resultado, tá bom? Não precisa ter medo. Ah, a operação, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aqui. Não, não precisa ter medo. É só pôr em prática o que a gente ensina e vocês vão ver o resultado acontecendo na vida de vocês, tá? Tem muita gente que acha, deixa eu até aumentar um pouquinho meu volume aqui, se for o caso. Não sei se eu botei muito baixo, tá bem baixinho, talvez agora dê uma melhorada, né? Eu acho que deve dar uma melhorada aí. Então, você só precisa botar na cabeça o seguinte, fazer o que está sendo ensinado. Não precisa reinventar, não precisa confundir. Cara, é mais simples do que você imagina. Só que muita gente vem com tanta besteira na cabeça e chega aqui a fazer besteira, tá? Cada um dá aquilo que tem. Se eu tenho uma mente confusa, se eu tenho uma mente toda embolada, se eu tenho uma mente toda destruída, tem como eu dar coisa boa pra alguém? Não, cada um dá o que tem. Isso já é regra da vida. Quem não tem nada, vai dar nada. Quem tem coisa ruim, vai dar coisa ruim. Ok? É igual uma ilustração que tem um videozinho, né? Desses de, acho que de TikTok, de uma coisa assim, que mostra dois rapazes. Um com uma certa deficiência mental e um outro ali normal. Não é nem deficiência mental que fala hoje em dia, né? Não pode nem falar esses termos. Tem um termo, tem um termo certo pra isso. Não, mas não me recorda que o termo é certo. Você entendeu? E aquele menino e o homem brincando de dar tapa um no outro, aí o cara que não tinha nenhum problema de deficiência, ele vem e dá um tapão no menino. Aí quando chega a vez do menino dar um tapão nele, aí a intenção é o quê? Que o menino dê um mais forte ainda. Aí o menino vai dar um beijo. Dá um abraço e um beijo. Aí na mesma hora desmonta todo mundo, porque entende que cada um dá o que tem. Aquele menino, ele tinha carinho dentro dele, ele tinha amor, ele não tinha esse instinto de violência, né? Que a outra pessoa tinha. Ele vai lá e dá um beijo, enquanto que o outro dá um tapa nele. Então, trazendo esse padrão do mercado, talvez as pessoas que estão te ensinando, ou que te ensinaram errado, muitos eu acho que nem é nem por humildade. Eu acredito que muitos não sabem nem o que estão fazendo, e estão simplesmente aí tentando ganhar uma vantagem em cima disso. Mas cada um dá o que tem. Se você chegar aqui, olha o que esse cara falou aqui, que isso aqui deixa a gente bem animado com o nosso trabalho. O mestre Tiago fez uma atualização muito top. Só não ganha uma graninha quem não quer fazer o curso. Valeu muito. Quem não quer fazer o curso valeu muito. Seria o seguinte aqui. Aí o outro fala aqui, fazendo com excelência o certo, tudo flui. É isso aí, cara. É excelência o curso, é excelência metodologia, Ó, há mais de três anos, não sou muito de me expor, mas hoje resolvi mandar meus resultados, por conta de uma evolução que está acontecendo dentro das minhas operações. Graças a Deus, com seus ensinamentos, estou evoluindo bem. Depois dos últimos vídeos do YouTube, vi que tomar uma porradinha faz parte do negócio. Show. Toma lacração. Show, 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 show. Então você entende que é possível. Cada conquista, ela é uma conquista. Olha só isso aqui, coisa linda. Mais uma conquista das opções binárias. Muito grato a Deus e a você. Deus te abençoe muito. Já está abençoando, irmão. E está aí. Aí alguém vai falar, Ah, mas... Outro conquistou isso, outro conquistou não. Cara, outra conquista. Parabéns. Saber o que você está ali fazendo. Enquanto tem gente perdendo, tem gente que gostaria de estar ganhando, pelo menos que fosse 100 reais aí, para ajudar a fazer umas compras. O mercado está absurdo. Está tudo caro. Só para viver e comer, cara, a gente está em torno de 5 mil aí, brincando. Aí você imagina aquela pessoa que está assalariada. Como é que consegue fazer as coisas? Brincando, brincando. Você pode viver e comer. Dentro da situação que está o Brasil, ela tinha que ser assim com o salário mínimo. Essa semana eu fui no mercado comprar umas coisinhas. Eu achei que teve uma pequena redução, em vista dos outros dois últimos meses. Mas se a gente for olhar a comparação no ano passado, eu lembro quando o nosso bruto, o nosso grosso do mês aqui, dava, sei lá, eu, minha filha, minha esposa, dava 600, 700 reais, sem conta a carne, verduras, o grosso. Bruto de limpeza, sabão, arroz, feijão. Dava 600 desconto. Eu lembro quando era isso. Aí depois, 1.200, a última vez que eu fiz compra, já foi 1.400, a última vez agora foi 1.700. Aí quando foi essa semana, eu tive que deu uma aliviada. Já foi lá na casa do 1.200, pô, 1.300. Então tu fala, cara, deu uma aliviada. Tu vê. Mas imagina as pessoas que não tem. Tem gente que ganha um salário, cara. Eu, na minha compra do mês, eu gastei um salário. Mato com o salário mínimo, eu acho. Sem contar a carne e verdura. Foi um salário. Então tu imagina o cara que tem que dividir isso com as despesas da casa, da comer e da viver. Cara, tá difícil. Então qualquer coisa que entra é vantagem pra pessoa. Eu entendo plenamente. E qualquer coisa que você tira também é complicado. Você tirar pra botar numa banca e você vê aquele dinheiro quebrando, você vê aquele dinheiro indo embora. Eu fico imaginando o cara que coloca o dinheiro na banca, bota lá, sei lá, cem reais, perde. Aí depois ele olha o filho dele querendo um bolacho, um biscoito, um, sei lá, um skin, como é que chama na tua região. Ele olha um damona e ele fala, cara, eu podia ter pego aqueles cem reais e ter comprado isso pro meu filho. Agora eu perdi esse dinheiro. Então qualquer conquista é uma conquista, cara. Eu tô falando aqui dois desses exemplos de gente realmente com dificuldades porque a maioria do meu público é esse. E eu nem quero gente engenheirada, não. Eu quero realmente ajudar aquele que tá lascado e ver ele melhorar de vida. Eu tenho um caso de depoimento aqui no Instagram, no celular, eu não postei. Mas tem um caso. Você pode mandar mais que eu vou postar tudo. Vou tirar um momento aí eu posto que eu tô envolvido em alguns projetos. A gente tá com uma visão bem legal de ajudar o pessoal do marketing. A gente tá com uma visão bem legal de poder ajudar todo mundo que quer fazer nosso curso, que quer começar o nosso treinamento. O nosso treinamento, a nossa intenção é que ele se torne um produto a qual o dinheiro não te atrapalha de comprar. Que o dinheiro não te atrapalha de participar. Que você possa ter condições pra isso. A gente tá trabalhando porque provavelmente ano que vem eu estou me apresentando, tá? Tô trabalhando pra isso. Então, eu quero ficar só com os meus alunos e cuidar só dos meus alunos. Tá bom? Minha intenção é cuidar só dos alunos, ver os alunos evoluírem e cada vez mais desfrutar o melhor da vida que é o que a gente tá fazendo. Semana passada, nosso final de semana começou na quarta-feira. Quarta-feira a gente fez coisa. Quinta-feira a gente fez coisa. Sexta-feira a gente fez coisa. Sábado, a gente sabe pra comer pizza com os amigos. Domingo, almoço aqui em casa. Almoçamos, descansamos. Depois voltamos, jantamos. Todo mundo aqui a bagulha é amizade, os amigos. Então, a gente tem essa visão de começar a desfrutar mais da vida e isso nos exige tempo. Então, ano que vem acredito que a gente vai estar alinhando em muita coisa pra começar a descansar um pouco mais, pensar cada vez mais na família, na cabeça, botar as coisas em ordem e desfrutar do que a vida tem nos dado. Porque não pode ser só dinheiro, 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 ganância, ganância, ganância uma hora. Tá bom, gente? Então, aproveitem enquanto a gente tem tudo isso aí de bom pra oferecer pra vocês enquanto muita chance, muita oportunidade pra vocês aprenderem com o nosso treinamento, com a nossa metodologia. Beleza? Resultado não nos falta. Fico tão feliz e sou grato a Deus todos os dias por poder ver isso aí. Resultado da galera, seja de dinheiro, seja de propriedades, seja de bens e assim vai. Ou então das coisas mais simples como você poder cuidar da sua família e desfrutar do tempo de qualidade. Porque eu sou um cara que o meu perfil comportamental ele é tempo de qualidade. Eu não sou um cara que eu não valorizo o que me dão de financeiro, não sou muito também de valorizar a energia, o carinho e tal, eu valorizo o tempo de qualidade. O meu perfil comportamental é tempo de qualidade. Então por isso que eu falo muito disso, do tempo de qualidade. do que me atrai, eu vou te valorizar mais em passar uma tarde contigo batendo papo, conversando, trocando ideia, rindo, brincando, do que você chegar aqui na minha casa e me dar talvez um relógio de ouro. Eu vou te valorizar mais pelo tempo que se passamos juntos do que pelo que você me dá. Entendeu? Então esse é o meu estilo de ser, o meu estilo de pessoa. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar mais um aí. O bom que nessa ideia aí quem já é bobão, quem é lacração já cai fora, já mete o pé e fica realmente só quem quer aprender e evoluir. Vamos lá. Vamos abrir aí o euro com gbp. Deixa eu carregar euro com gbp. Aqui ele já fez a resistência dele. Agora ele está com dificuldade. Ele tem que subir isso aqui e romper. Se ele romper essa galera é para cima. Tá? Deixa eu só deixar aqui o mouse em cima. Eu preciso que ele rompa isso. De preferência aqui vai com ele para cima. Vamos lá. Se ele não tiver força e ele morrer ali, só preenchendo essa sombrinha, no caso seria esse modelozinho aqui é para baixo. Tá? Vamos só ver. Vamos ver se ele vai ficar, vamos ver se ele vai subir. Então é descida, tá? Descida ainda. Tá vendo? É descida. Então é descida. Ele mesmo já desceu. Já mostrando que não tem força e agora que ele desceu é subida. Decide, cara. É subida. Ficou na dúvida. Ficou na dúvida ali. Vamos esperar o fechamento dela, porque ele não confirmou aqui a subida. Desceu aqui, para ele poder subir seria legal a partir de um fundo. Como ele não veio em nenhum fundo, a gente espera ele chegar agora no fundo. Aqui, se ele continuasse por aqui assim eu jogaria ele para baixo, porque ele realmente desceu aqui seria uma vitória para a gente. Mas vamos ver se ele segura no fundo da galera aqui. Onde ele tinha descido e feito na vela anterior. tá bom? Acredito que dá para ver, né? Deixa eu dar só um zoom aqui porque eu já separei minhas regiões então estou tranquilo já. As regiões já estão na cabeça. Ela está se fechando aqui o funil, a flâmbula, né? Quem opera figura gráfica está aqui fazendo a flâmbula, está dentro da flâmbula. Então agora é para baixo. Se eu fosse pegar aqui baseado na figura gráfica seria para baixo. que seria o desenhozinho da flâmbula e se fechando. Peguei, queria pegar mais em cima peguei um pouquinho embaixo ali, mas está valendo para a gente. Não está ruim, tá? Eu peguei ele bem ali embaixo e ele abriu lá em cima, cara. Olha a sacanagem, abriu lá em cima. Deu esse subidão aí, mas está fechando a flâmbulazinha, né? A flâmbula, gente, é esse desenho aqui. Eu vou fazer com essa caneta porque não paralisa o nosso gráfico, né? Opa, eu botei a linha errada. Deixa eu tirar ela. Deixa eu botar outra linha aqui só para me explicar. Eu acho que é essa daqui. Não, eu vou botar essa aqui que não é contínua. Essa aqui está ótima. A flâmbula é essa aqui daqui para cá, tá? Opa, fica aí, minha filha. Fica. Agora eu vou clonar ela. Só para me desenhar aqui a flâmbulazinha para você. Aí, esse carinha, ele vem aqui. Esse carinha vem aqui. Eu posso aqui, até dar mais uma esticadinha só para fechar a flâmbula aqui bem bonitinha. Pego esse aqui, boto aqui. Aí aqui, vou puxar um pouquinho para cá só para mostrar. Não me prendo a isso não, tá? Mas só para mostrar que não é em vão que eu aprendi isso, tá bom, gente? Nada é em vão. A flâmbula é esse aqui. Nada mais é do que aquela bandeirinha de escoteiro, tá bom? Deixa eu botar aqui. E se a gente pegar, vou fazer isso aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Se a gente fosse fazer aqui no ponto fixo, fica mais fácil. Opa, deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui amarelinho só para você ver. A bandeira de escoteiro, tá aqui a flâmbula. Nada mais é do que isso. Aí uma hora ela vai, aí você estica ela ao máximo, uma hora ela vai romper. Opa, tá? Vamos deixar só para deixar fechadinha aqui. A bandeira de escoteiro ela é assim, né? Aí aqui é o cabo da bandeira, pá, pá, pá. A flâmbula. Nada mais é do que isso. Aconteceu isso. Eu não compreendo. Mas se apareceu, não custa nada eu usar e ainda aproveitar e ensinar alguma coisa. Tá bom, gente? Agora ela rompeu a flâmbula e vai fazer aqui um rompimento, só que eu consegui pegar ela ainda ali. Show de bola? Entendido? Não me prendo a isso, mas se aparecer eu vou curtir um momento. Vamos lá. Agora eu com o JPY. Ó, gente. Vamos ver. Opa, opa, opa. Alguma coisa me chamou atenção. Deixa eu só ver aqui. Aqui. Meio que invertido aqui. O ombro, o ombro, o ombro, o ombro. Não me pega a figura não, gente. Não me pega não. Mas eu estou só aqui mesmo para... Porque se está aparecendo a gente tenta fazer, né? Aqui seria o ideal. Deixa eu botar aqui uma linha. Eu já achei aqui uma região de suporte que daria para ter alguma coisa. Suportou aqui, suportou aqui, rompeu, estourou. Linha bem fragilizada. Mas se ela chegar e for ali, eu acho que dá para ela ir ali, gente. Vou botar ela para baixo. Opa, subiu para caramba! Subiu, reverteu tudo. Mas ficou bom porque eu ainda peguei ela aqui. Ela subiu muito. Eu queria pegar ela por aqui. Eu acreditando que ela ia descer. Ela reverteu tudo. Tá bom? Reverteu tudo. Mas ficou melhor ainda para a gente porque a gente jogou para baixo. Então, era essa região aqui. Porque eu achei que o suporte bacana dela seria aqui. Gente, deixa eu olhar aqui. Acabei de receber uma mensagem no meu celular que eu gostei bastante. Como eu já estou aqui na aula, é mais fácil assim. Quando eu já estou ao vivo aqui, eu consigo fazer. Vou compartilhar com vocês no Instagram. Vou compartilhar essa mensagem agora porque está muito top. Muito top. Eu gosto das coisas assim. Agora, 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 agora. Vou compartilhar com você agora. Agora, tem um minuto que essa mensagem chegou aqui. Deixa eu só eu compartilhar porque está muito legal. Isso me anima, cara. Essas coisas simples da vida que é o que me faz valorizar o meu trabalho, entender o porquê de nós estarmos aqui. E é isso, cara. Isso aqui que é muito bom. Muito top. Vou mandar agora. Deixa eu pegar aqui para não aparecer o telefone do amigo. E pronto. Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui. Mais... Deixa eu botar até aqui. Mais uma vitória. Mais uma conquista do aluno. Conquista do aluno. Aí você vai falar assim, Pô, Thiago. Poxa, a pessoa está ganhando. Está ganhando. Está ali. Está compartilhando. Está se expondo. Para que isso? Qual a finalidade disso? A finalidade disso, cara, é você entender que você também pode chegar lá. Não é nada mais do que para te animar. Ok? Porque todos nós existe momentos que a gente não está tão animado para as coisas. Existe momentos que a dúvida chega para todos nós. Olha isso aqui. Cadê? 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 Cadê o depoimento? Não é esse? Acabou de... Agora, fresquinho, fresquinho. Deixa eu atualizar. Mais fresco do que isso. Impossível. Fresquinho, fresquinho. Agora nesse exato... 10 segundinhos aqui. Olha o que ele fala. Fiz um saque agorinha. E fiz umas operações. Meu filho aniversariou o domingo e fiz um almoço com toda a família com minha nova renda de opção urbinária. Cara, isso aqui é lindo. Estou tão feliz. Obrigado, professor. Eu falei em você na hora do almoço. Estou muito agradecido. Cara, tem palavras isso aqui? Domingo, eu estava almoçando aqui com os meus amigos aqui em casa e sem dúvida eu penso naquele aluno que está começando naquela pessoa que está iniciando dentro do mercado e falei falo de negócio falo de alguns alunos que são bem marcantes e tu imagina só esse cara aí sem eu nem saber ele estava lá falando de mim aí a gente aí depois as pessoas não entendem por que que a gente evolui tanto por que que a gente prospera tanto por que que as coisas estão tão certas por a gente. Para você ter uma ideia eu já precisei me mudar de um local porque eu chamava muita atenção sem eu querer porque minha vida era muito muito boa é muito boa graças a Deus. Tinha uma pessoa toda vez que ela me via na rua ela falava e aí cara não trabalha não? Não sabia ela o que a gente já tinha feito porque a nossa vida começa muito cedo. Todo santo dia eu saia para almoçar na rua meio dia abria a garagem de casa e a gente ia para a rua eu vou almoçar mas eu vou almoçar fora depois o filho vai tendo filho então a vida vai mudando um pouquinho e isso chamava muita atenção das pessoas o melhor carro da rua o melhor carro do bairro é melhor qualidade de vida e tal 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 eu falei não isso aqui eu já posso subir de nível não preciso ficar nesse lugar mais chega uma hora e o que acontece você vai subindo de nível vai indo vai indo como eu sempre disse eu não nasci rico não tenho vergonha de falar com 10 anos 12 anos de idade o que eu mais queria era poder trabalhar saia pela rua procurando um quintal para limpar uma areia para guardar um barro para escavar porque senão passava fome senão dava eu fiquei minha infância eu lembro que acho que dos 10 aos 11 aos 11 anos de idade 10 a 12 eu não teve um ano que eu não tinha uma cueca cara você tem uma ideia não tinha uma sunga uma sunga uma cueca o vestido a roupa de baixo eu não tinha lembrando isso então eu não sei o que é a dificuldade tá e naquela época acho que era bem mais difícil as coisas eu lembro de o meu chinelo não tem onde mais botar prego se pegasse um raio meu chinelo nem isolava arame eu tinha um alicate um arame só para arrumar meu chinelo porque eu sei disso eu sei o que é isso então quando a gente chega a conquistar alguma coisa a gente vê que a gente consegue proporcionar isso para as pessoas cara isso não tem preço o maior pagamento para mim é isso porque o que vocês pagam nada mais é do que para manter um sistema a gente tem um sistema EAD olha o nosso custo olha a qualidade você chega aqui você tem uma lista a gente tem o sistema ele vai captar uma lista a gente joga direto aqui no whatsapp se você clicar tudo isso são custos nós temos aqui um sistema EAD tem acoplado aqui um sistema de faculdade um sistema nós fizemos um negócio fantástico você entra aqui ele manda para você um código de verificação esse código de verificação chega no teu e-mail ele você consegue marcar lá dentro do sistema mais aulas que você já fez o que não fez o que vai fazer você tira o relatório você vê o que já fez você pode ir lá refazer de novo é infinito o teu acesso então tudo isso aqui custa se eu pego para você e dou um acesso que você pode usar um ano ok daqui no próximo ano você estaria pagando de novo manteria o sistema só que não é de graça você comprou você usa o ano usa o outro ano enquanto eu estiver aqui para cuidar disso isso aqui vai estar funcionando para vocês e espero que por muitos anos funcione todos os meses a gente paga para isso aqui estar no ar todos os anos paga o domínio para isso estar no ar e quem paga? quem paga? quem paga vocês o aluno que entra ele mantém os que já estão aqui quem entrou uma vez não paga mais nada tem gente que está aqui estudando tem gente que já tem a nossa plataforma há mais de 5 anos eu coloco alguma atualização e o aluno comenta pô Tiago tu fez uma atualização que ficou muito legal que nem está aí comentando aqui fez uma atualização muito top então beleza eu fiz uma atualização ele pagou por isso ninguém paga você paga uma vez para entrar o cara que está aqui há 5 anos você imagina o cara que há 5 anos que pagou sei lá 500 reais no curso isso daí estaria 100 reais por ano se você for pegar 100 reais por ano o cara está tendo aí um custo nem 30 centavos por dia para ter acesso a tudo isso o cara tem nem 30 centavos por dia para ter acesso a isso no mês no mês se você for colocar acho que não estaria dando nem sei lá nem 1 real 2 reais nem 5 reais no mês para você estudar tudo isso e você ter acesso aí a pessoa não entende porque que alguns vão evoluir aí vão ficar com inveja vão falar esse cara ganhou dinheiro e fez um almoço com a família esse outro aí ganhou já estava há 3 anos no mercado e esse daí agora está ganhando dinheiro está conquistando tal olha tem um curso há mais de 3 anos que esse cara é aluno está aí o resultado e postando em 3 anos se não desse certo ele já iria me odiar já não iria falar comigo já iria falar Tiago é um safado me enganou um pilantra não está aí 3 anos aí fica para você o pensamento ah não esse outro comprou uma moto aí o cara invejoso fala ah eu não gosto dessa cor ah eu não gosto dessa moto a moto é perigosa porque isso tudo é desculpa para o invejoso mas ele não quer pagar o preço ou o sacrifício que esse cara teve de se tornar aluno de sentar estudar esquecer toda a porcaria que já ensinaram para ele e aprender o resultado que é o que está certo prefere o bonitão que aparece lá no apartamento dele tirando onda só que aquele ali ele está tirando onda com o teu dinheiro não adianta nada quero ver quem realmente fala eu vivo de mercado eu ganho eu conquisto eu evoluo tem quem tem uma história entra no meu site que tu vai ver minha história eu conto minha história aqui no Quem Somos tem um vídeo que eu relato aqui para você minha história isso aqui é um vídeo eu conto minha história aqui eu chego aqui e conto como que eu conheci esse mercado como que isso mudou a minha vida como que isso transformou eu estou aqui contando um ser humano normal igual você contando como que mudou a vida eu não estou aqui para te iludir eu poderia muito bem abrir a janela para a sacada ou ir para outra casa e falar estou aqui estou fazendo não eu estou aqui você me toca uma ideia contigo e te mostrando que eu venci você também pode vencer uma pessoa simples igual a você tá bom? então estão aí os resultados esse aqui fresquinho foi perfeito obrigado amigo por você mandar essa mensagem para mim você fez eu ganhar meu dia ainda mais aqui eu falei você na hora do almoço sem dúvida as pessoas falam pô quem é esse cara esse cara que te ensinou que ganhou isso aí cara isso aqui é a melhor propaganda boca a boca para você só e se fosse um safado aquele safado me enganou só que não ele fala que eu ajudei ele eu o conduzi a isso aí juntamente com o esforço dele tá bom? então por isso que tudo tem tudo tem um preço gente para isso aqui está no ar tem um preço para esse site está funcionando tem um preço e as pessoas elas são muito ingratas são muito ingratas elas não sabem valorizar o que a gente faz por elas então um dos motivos de a gente em breve estar trabalhando só com os nossos alunos chega de estar ajudando pessoas ingratas só que a gente vai dar oportunidade para todos crescerem todos evoluírem tá bom? vamos lá vamos voltar para a plataforma que a gente pode aprender mais hoje eu estou muito emocional estou muito psicológico hoje isso aí faz falta tá? entenda que o trade ele é imagina a tua perna se você andar só com a perna esquerda e vir arrastando na direita tu cai ou se você não tiver a direita você vai andar pulando e não vai para mudar nenhum você não tem equilíbrio a mesma coisa se for ao contrário se em vez de você ir só com a direita você for só com a esquerda então o trade ele é a mesma coisa você pisa com técnica e pisa com emocional para dar equilíbrio pisa com técnica pisa com emocional para dar equilíbrio pisa com emocional pisa com técnica para dar equilíbrio para você se manter em pé é um equilíbrio no tanto que se você agarrar uma perna na hora que você está andando se tropeçar uma coisa você cai por que que cai? porque para as duas se movimentarem tem que ter uma concordância vai uma vai a outra vai uma vai a outra se você for rápido demais você cai se você pular se você pular alguma coisa e bater tua perna você cai se você tropeçar alguma coisa você cai então é um processo os dois andando junto vai à esquerda vai à direita vai à esquerda vai à direita e assim você chega no seu objetivo é a mesma coisa aqui tá bom? vamos abrir mais um para a gente ver como é que está esse negócio acabou de abrir uma nova vela essa vela aqui já veio a sombra será que ele segurou aqui? pela sombra para essa descidinha vamos ver aqui está acontecendo gente uma bandeira está acontecendo eu não estou nem aí por cima do círculo estou acontecendo eu vou fazer o que? está acontecendo vou pegar ele aqui já vou te explicar por que deixa só ele descer aí que ele é meu mas eu preciso que ele desça isso bebê vem, vem, vem vem com vontade vem, vem, imagina como ainda tem 30 segundos para ele descer eu vou ficar quieto eu vou deixar ele descer e você vai curtindo a análise não sei se eu desenho acho que eu vou desenhar para o tempo passar mais rápido vou botar vou botar essa daqui aqui só para o tempo passar mais rápido fica aí, filho ou mãe fica aqui aí eu vou colando ela só para o tempo para ser mais divertido só para ficar mais divertido vou pegar por aqui como eu já sei o que ela quer eu já sei o objetivo dela eu vou com mais um porque eu já sei o objetivo aí agora eu vou brincar vou brincar aqui deixa eu brincar de desenhar eu gosto, cara deixa eu brincar de desenhar vou clonar ela vou clicar nela não, posso clicar nela aqui que aí eu venho e clono ela aí eu pego ela aqui essa aqui eu clonei viro ela para cima boto ela aqui e faço a minha bandeira como ela já veio aqui eu pude até 30 segundos você se assusta não que eu ainda tenho 30 segundos ainda enquanto isso eu vou desenhar eu vou brincando aí eu pego aqui essa mesma esse mesmo carinha aqui eu vou clonar ele aí eu pego ele aqui agora eu faço o cabo da minha bandeira estou brincando gente eu estou operando aqui brincando opa, vai bandeira isso pego ele aqui vai lá vou puxar aqui jogo jogo ele aqui ficou meio torto minha bandeira mas fez dá uma bandeirinha dá uma bandeira vamos botar aqui vamos puxar um pouquinho mais para cá que fez a minha bandeira tá bom? então se você eu vou dar um zoom só para você ver enquanto eu brinco ele fez só que eu não opero isso gente eu só estou fazendo para brincar para mostrar que eu conheço o que eu opero mesmo eu vou te mostrar agora o que eu opero deixa eu pegar aqui deixa eu fechar tudo isso eu opero isso aqui para ver como é que você não precisa se preocupar eu dei o zoom opa deixa eu puxar para cá o que eu opero? eu opero isso aqui eu acabei de encontrar aqui um suporte aqui em cima eu acabei de encontrar uma resistência e o que aconteceu para trás? estou aí eu opero isso aqui eu botei ele na tendência perdão, na tendência que ele ia continuar porque ele tem que preencher essa sombra aqui o que eu achei falei vai preencher vai buscar o suporte lá embaixo deu uma ordem de tendência indo em direção ao suporte ela foi lá em cima foi lá embaixo fez a gracinha depois ela desce bonitinha e volta aqui a outra desce mais uma vem aqui até o momento que ela vai chegar aqui no meu suporte aí ela decide se vai romper ou se vai voltar e retornar não precisa perder tempo desenhando flama nada disso flandeira cabeça a ombro não é nada mas quando acontecer que você tiver a confirmação da técnica aqui está a técnica e mais a confirmação de uma figura eu vou lá e aplico sem medo eu tenho dois fatores de confirmação ao invés de apenas um não é nada mais não é nada difícil não é monstruoso é bem simples bem fácil bem de boa bem objetivo tá bom? ó ele vindo aqui ele está vindo na minha região que eu falei ah mas isso é uma bandeira pata ao cabo da bandeira ok pode ser não importa se é ou se não é o que interessa é que eu vi a linha de resistência e a linha de suporte fui com ele na direção simples assim tá bom? vamos fazer mais uma e passar nossa saideira e é bom que a gente vai trocando essa cara eu amo eu amo trocar ideia eu amo conversar isso pra mim é vida áudio com áudio com JPY vamos ver o que tem aqui parece que está opa está nos 5 segundos não está no mínimo deixa eu botar aqui direitinho vamos lá fica em um minuto filho da mãe ó o que a gente tem aqui o gráfico ele desceu cara esse negócio de 5 segundos até me desconcentrou o que eu estava falando mesmo esqueci o que eu estava falando mas vamos lá vamos pegar aqui ó vamos analisar o seguinte não é a figura gráfica que faz acontecer o que eu estava falando de figura gráfica o que faz a gente evoluir é a técnica é a estratégia é bater o olho no gráfico encontrar os melhores pontos e fazer as operações vamos lá isso aqui agora ele está descendo encontrou uma base aqui nessas sombras está subindo agora essa subida dela pode limitar ela aqui o máximo que ela subiu eu já pego já subiu ali então ali é o máximo para mim agora vamos torcer para ela não continuar subindo porque se ela continuar subindo eu vou ter que meter uma recuperação aqui para pegar ela eu não estava afim de recuperar eu estava afim já de ganhar para já partir para a nossa saideira tá bom eu disse que a saideira vai ser a saideira não vou fazer mais não gente vou fazer mais não está bom já 5 operações está bom já eu acho que ainda tem mais um ou dois pares eu vou até olhar o que tem mais ainda porque se der ruim eu vou ter que fazer mais um para recuperar se der bom eu já paro por aqui tá vamos lá vamos esperar agora vamos ver se ela desce eu acho que você já conseguiu ter uma puta de uma aula aqui tem uma aula pica mesmo realmente top já tivemos motivação já tivemos emocional já tivemos técnicas já vimos aí o susto que o gráfico dá na gente que dá susto mesmo vai lá em cima agora está me dando um susto está me dando um susto só porque eu falei que é a última quando eu falo que é a última o gráfico gosta de fazer gracinha tá bom vou fazer mais uma só para para mostrar que não é a última não estava afim não vamos ver aqui vamos ver o que tem mais tem o gpp tem o áudio com jpy o sd com jpy tem tem mais dois eu vou olhar para ver como é que está mas não estou afim de fazer não deixa ele abrir cadê o que eu tenho aqui tem até uma linha aqui tem quatro linhas vou tirar um monte de linha daqui que isso não nos atrapalha e o que a gente tem essa linha está até na região eu ia colocar uma linha parecida ali mas não vou não vou nem olhar vou nem olhar vou tirar esse topo daqui para ele não me atrapalhar já me influenciou já rompeu está descendo está me influenciando isso aqui é ruim será que volta para testar a gente será que é um sinal e eu não quis perceber esse sinal não sei não sei se ele volta para testar ali não eu acho que ele vai lá em cima vamos só esperar ver o que ele vai fazer ali ah segura voltou para testar então eu vou pegar ele botar o meu objetivo para ele aqui gente meu objetivo é que ela vinha aqui nessa vela agora talvez não é próxima mas que ela segure aqui vem bonitinho se vir nessa agora melhor ainda vem aqui aqui para mim é onde merece uma linha vai lá busca lá busca lá em cima rompe tudo e vai lá em cima na cara da lacração faz um kit ai que sono porém cedo hoje para caramba vamos lá sobe bebê vai lá em cima 33 cara está longe de passar que minuto longo só que é a saideira e está pertinho ali de querer fazer a dieta na briga mas eu acredito que a gente vai ganhar e botar essa ordem no bolso vamos botar essa ordem no bolso vamos lá vamos deixar está crescendo está bonita está uma ordem a princípio está uma vela que está sólida para cima ela está sólida ela está já mostrando que a vitória é nossa só se der uma merda muito grande ok vitória vitória na conta do pai bonita vou olhar a última não estou afim não cara deixa eu ver eu fiz uma, duas, três quatro cinco seis né fazer essa não sei vamos olhar vamos olhar eu estou afim também não cara por que eu não estou afim é o mesmo processo é diferente parece que é o mesmo só que aqui olha qual é a diferença eu tenho essa região para o AT voltar tenho essa região para o AT voltar tenho essa região para o AT voltar fundo tenho aqui tenho aqui tenho aqui esse daqui é junto com esse daqui esse daqui é fundo desse daqui olha como é que está tudo muito muito embolado ela desceu aqui encontrou já o suporte dela e isso que ela encontrou o suporte ela está subindo está na resistência que está aqui ela está presa entre aqui e aqui mas eu vou botar ela para cima porque ela deu uma decidinha então essa decidinha dela eu acredito que ela desceu aqui para testar buscar força para conseguir romper esse fundo que estava segurando ela aqui olha essa galera essa galera que segurou ela ela pode ver que ela desceu a partir daqui então essa galera segurou ela ela veio buscar a força para poder estourar isso daqui beleza? agora é só esperar entramos bem colocado ela fechando pouca coisa verde já estava olhando para a gente fica mais bonito embora eu tenha pegado ela bem lá embaixo qualquer coisinha vermelha também está bom mas eu queria fechar ela verde bem bonita verde verde para a vitória ficar mais bonita assim não assim não não valeu não valeu não valeu não gostei não gostei nem um pouquinho vou ter que fazer uma recuperação na última cara vai lá fala sério vou ter que abrir outra ordem aqui se ela não ficar verde cara na última olha o susto olha o susto sobe um pouquinho sobe um pouquinho pouca coisa verde ainda opa não não fez verde mas ganhei porque eu peguei ela aqui eu queria que ela fechasse verdinha gente essa aqui foi realmente para abalar os nossos nervos e a nossa estrutura essa aqui foi realmente para arregaçar com tudo que tinha por arregaçar vitória linda por isso que o nosso instagram ele nos dá esses resultados por isso que nós temos resultados positivos ó foguete não te ré bora pra cima pessoal foguete não dá ré isso aí bora pra cima tá aí o amigo contando né postei agora aí tá o amigo contando que tá tendo resultados que tá ganhando que tá conquistando que tá sendo positivo que tá sendo consistente olha quanta gente postando seus resultados suas conquistas até eu mesmo aqui postando dividendos entrando minhas conquistas é assim cara a gente trabalha pra que tudo tudo gire tudo dê certo e vocês também conquistem os resultados de vocês ó gente de fora do Brasil gráfico ficou mais bonito ó manda nem resultados é isso gente é isso não importa onde você tá não importa qual lugar do mundo você tá a nossa metodologia ela pode te ajudar e você pode conquistar teus resultados tá bom um abraço fique com Deus não se esquece de curtir nosso Instagram não se esquece de seguir a gente no canal não se esquece de mandar manda mensagem pra mim no WhatsApp o WhatsApp tá aqui você entrou aqui no site você clicou no botão do WhatsApp não precisa nem copiar nem salvar o número tu já entra aqui já inicia a conversa e a gente troca essa ideia ideia de evolução ideia de crescimento eu cresço vocês crescem a gente desenvolve troca essa experiência nosso curso nosso curso você pode comprar direto na nossa plataforma eu só peço que depois que você comprar você entre em contato comigo pra que a gente possa estabelecer essa linha de ajuda essa linha de suporte e eu te dar algumas explicações que eu gosto de dar pra todos os nossos alunos pode me chamar que eu mesmo te respondo esse WhatsApp é meu não passa por ninguém não bota pra secretária eu gosto de conversar eu gosto de ter esse ambiente esse momento com vocês tá bom então um abraço fiquem com Deus que o dia de vocês seja maravilhoso que a semana seja maravilhosa nos vemos amanhã nosso próximo vídeo tchau 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 tchau